Olá, você já ouviu falar da síndrome do olho seco, que é uma condição que atinge milhões de brasileiros, ela é bem comum e ocorre por uma falta de lágrima ou até por uma lágrima, as lágrimas que evaporam rapidamente. E o quadro que se apresenta é algo assim que incomoda muito, porque a lágrima é um lubrificante dos nossos olhos, é muito importante para a nossa saúde ocular. E quando o olho está seco, é claro que as pessoas vão apresentar coceira, olho vermelho, dá a impressão que está cheio de areia dentro do olho, uma sensação chega até às vezes doer um pouco, incomodar. E também prurido, né? A pessoa coça muito. Fotofobia, quer dizer, quando chega num lugar muito claro, aquilo incomoda. E é algo que até mesmo embaça a visão. Fica uma visão embaçada, a pessoa acha que está tendo problema de refração. E não é. É a síndrome do olho seco. O que que causa a síndrome? Calor pode causar altas altitudes, excesso de ar condicionado, o frio, o tempo seco, que pode levar a esse quadro clínico do olho seco. O que fazer? Lubrificante. Tem colírios específicos de a base de celulose que você pode utilizar sem problema nenhum para hidratar. Mas o ideal mesmo é procurar o oftalmologista para melhor ser orientado. E uma coisa, com o olho seco, quando a pessoa começa a coçar muito, fica vermelho, pode dar lesão na córnea. Por isso, diante de um quadro desse, não deixe de ir até o oftalmologista, fazer o exame certinho e ser orientado para passar por esse problema que, tratando direitinho, vai passar. Tá bem? Então, se cuidem e viva com saúde. Um oferecimento. Unimed. Você já pensou no que é ser homem para você? Será que tem algum preconceito envolvido na sua resposta? Precisamos quebrar o maior tabu de todos. Por que tantos homens têm vergonha de cuidar da saúde? Ser homem é ser humano e todos os humanos precisam de cuidados. A Unimed te convida a refletir sobre como os tabus nos distraem do que é realmente importante. A vida. Novembro. Mês da saúde do homem. Nada é mais forte do que quebrar um tabu. Unimed.